Cadê o caralho do elevador? Estou asando um pouquinho. Rápido! A gente vai ter problemas se você não dirigir, porra! Nada mal. Feedback de cliente anotado. Como é que está o nosso botante? Uns trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Desculpa, vem! Iniciado, mantenha uma calma. Calma! Lua bloqueada à frente. Desça o aeronave. Fique-se em frente. Uma aeronave hostil está com a tira em nós. Deixa comigo. Por que eles não desistem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bom. Vamos lá. Vamos lá. Cáma! Vamos lá. A aeronave liga eliminada. Mandou muito, deu. Caralho, tu tá branco que nem um fantasma, Jack. Eu já te falei que conseguiríamos. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. Leva a gente pra um medicânico agora. Sinto muito, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago antecipadamente. Não tenho permissão para alterar. Permissão é o caralho, só me obedece. Tudo bem, eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Misty, ela sabia. Ela sempre soube. O meu irmão, o meu irmão, o que você vai fazer? O meu irmão? Amém. O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote a Celso fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Me dá um segundo, fazendo favor! Para onde devo levar os restos mortais do Sr. Wells? Ele ia querer ficar com a família dele. A parente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells, proprietária do bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. Alderson está aguardando no quarto 204. Te vejo na série Rádio Xerã. Te vejo na série Rádio Xerã. Não s 1940, não! Para onde devo levar os restos mortais do depends do período de cheves. Isso me passa até às necessidades seriamente do туда. Para onde devo levar os restos mortais do que cit grantsurança é grátis upgrades do peau na terre. Obrigado.